Fala pessoal, aqui é o Rovida, estou aqui para falar um pouco do operador Jagger. Ele é um dos melhores operadores do jogo, porque ele equilibra bem entre funções defensivas e ofensivas. Você tem que ter em mente que o Jagger nunca tem muito tempo na fase de preparação, porque você tem 3 defesas ativas, 2 arames ou 1 escudo para colocar no chão e 2 reforços padrão, então sempre tente priorizar a defesa ativa sobre o resto dos outros gadgets. Para posicionar as defesas ativas, você tem que analisar os pontos fracos do bombsite que vocês escolheram, pontos em que uma smoke, uma flash ou uma granada explosiva podem ganhar o round. O ideal é espalhar as defesas ativas pelo mapa, porque se você colocar todos em um local só, e o time inimigo estiver jogando com o Thatcher, ele vai destruir todos com um MP só. Conforme a partida for rolando, você pode observar se eles estão usando ou não o Thatcher, e aí sim você pode abusar disso e colocar várias defesas ativas juntas para negar uma área completamente. Sempre tenha isso em mente, utilize as de modo a defender seus arames, seus escudos e seus teammates. Por exemplo, aqui na base Airforge, no Bombe do Arsenal, o pessoal costuma colocar um Jagger por aqui, nessa parede, um escudo para jogar com um cara defensivo que tem dentro do Bombe, e um Jagger próximo do escudo também, para poder dificultar, junto com os arames dos outros jogadores, para poder dificultar a entrada no Bombe. E aí o que você pode fazer? Sobra mais um SDA, você pode usar o seu SDA aqui, para jogar com algum jogador dentro do armário e dificultar a entrada deles pelo armário aqui, ou então, você pode jogar, colocar um aqui na escada, para um jogador do seu time marcar a escada aqui tranquilamente, sem levar granada, nem flash, nem nada do tipo, ou então, você também pode colocar aqui na escada do Bombeiro, junto com alguns arames do seu time, para poder negar essa entrada aqui, né, para o pessoal não entrar muito fácil, tacando granada aqui na escada e pulando sem arame nenhum. Vou mostrar aqui mais um setup para vocês, da Clubhouse, do Bombe da Capela, seria você colocar um arame por aqui, e colocar um SDA aqui para defender esse arame, você pode colocar o outro arame por aqui, e colocar esse SDA aqui para você defender esse arame também, e defender um rush aqui desse corredor, bem tranquilo. O último SDA fica um pouco a critério de você, se você acha que eles vão atacar muito a parte da cozinha, você coloca um SDA mais para cá, você pode colocar ele nessa caixa aqui, que ele vai defender que cai a flash no sapão para essa direção aqui, ou então, se você acha que eles vão atacar mais a parte do outro sapão, o sapão aqui do bar, você pode colocar um SDA para cá, que ele também defende granadas caindo desse alçapão, então, esse arame aqui vai estar bastante protegido, esse rush aqui praticamente não vai, eles vão conseguir fazer, só se eles destruírem os SDAs mesmo. Sobre as armas, não tem muito segredo, ele tem duas primárias e uma secundária, sendo que a doze dele não é muito útil, ele é o único operador defensivo que tem um Assault Rifle, que é o 416C. Ela é uma arma difícil de controlar por questão de balanceamento, já que ela tem um dano muito alto, e uma cadência de tiros razoavelmente alta também. Algumas armas possuem somente recoil vertical, algumas outras recoil vertical e horizontal, e outras além desses dois também possuem o kick, que é o caso dessa arma. O que seria o kick? O kick é quando uma arma pula para os lados e você é um padrão, por isso eu recomendo usar a empanhadora tática e freio de boca, porque o freio de boca é um bom meio termo entre os outros canos. Pelo fato da 416C ter esse kick, você não vai conseguir ter muita precisão com ela a longas distâncias, então você tem que sempre diminuir a distância entre o alvo e você. Também dá várias rajadas, nunca segurar o dedo com ela. Mesmo assim, ainda recomendo a mirar Kog sobre as outras. O Jagger é um ótimo operador de roaming, por ter 3 de velocidade, então você pode jogar agressivamente com ele, procurando o time inimigo e indo para cima, ou de forma defensiva, para jogar em um after plant ou pegar a costinha mesmo. Tente sempre, como eu falei antes, diminuir a distância entre você e o inimigo, por ela ser uma arma com um dano bem alto e não ter a precisão muito boa a longa distância. A arma secundária dele é a P12, na minha opinião, a melhor pistola do jogo, também muito forte, mas nela também não tem muito segredo, recomendo freio de boca nela ou silenciador para destruir gadgets inimigos. Agora eu vou dar uma dica específica para quem está começando o competitivo, jogando com o operador. Seu principal objetivo como roamer é ganhar tempo para o seu time, tirar o foco do time inimigo do jogo objetivo. E para isso basta você ficar vivo, não tente nada arriscado demais, jogando defensivamente e esperando para pegar o time inimigo de costas ou em um after plant. Se você for dronado, mantenha a calma e ganha o máximo de tempo possível para o seu time. Peça para o seu time abrir todas as rotas de fuga, alçapões, buracos na parede, porque dessa forma você evita as áreas mais comuns do time inimigo estar marcando e também evita que você morra em uma situação de muita pressão. Caso tenha passado despercebido, não entregue sua posição tão cedo e dê as costinhas de forma inteligente. Às vezes você não precisa nem matar um jogador do time inimigo, só de você estar pressionando e se escondendo por outro lado, dá espaço para o seu time jogar no erro dos adversários. Basicamente é isso galera, me acompanhe nas redes sociais e acompanhe também o resto dessa série e mesmo no canal da Ubisoft e Esportes.